Como falar mastigar em inglês? É esta palavra simples aí. Mas qual é o ponto aqui? Quem ainda não pegou a manha da pronúncia ideal em inglês vai falar o quê? To. E não é essa a pronúncia. A pronúncia é to. Assim que a gente diz mastigar em inglês. To. Pode parecer uma pronúncia engraçada, mas em inglês não tem nada de engraçado. É uma pronúncia completamente comum em inglês. É a palavra mastigar. To. Então, por exemplo, não mastigue com a sua boca aberta. Don't chew with your mouth open. Inclusive, a goma de mascar, que em português a gente fala o chiclete, vem dessa palavra em inglês. Goma de mascar, chiclete em inglês a gente fala chewing gum. E aí você percebe ali a pronúncia. Chewing gum. Tá certo? Então a pronúncia certa do verbo mastigar em inglês é essa daí. To. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.